Tu... 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 Ai, meu Deus duro de ilha né? Eu queroinnOM Mabe, eu resolves de te matar? SUPERMissement! SUPERMkingетac... 榯ere hoje??? Vinay Não, бли? Não, Brian é! O devo passar Segundo, eu te mando com gente A Casi Cursila 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 Theoria Hi! A Casi Cursila A Casi Cursa A Casi Cursila A Casi Cursila Youreri Vamo lá! Ah! Peguei um vazão! Ai, que zerei! Que zerei! Ah, oi, tu me queira? Ah, Sasa! Ami Superman! O que é você? Você? Superman? Você sabe como você pode ver a vida? Sasa, eu vi a vida. Eu sou o mesmo. Eu sou o meu pai. Ah, ok! Você, bapá, eu acordei a culpa. Eu vou pegar uma vez. Ah, é isso aqui, Sasa. Uma! Sasa! Apesar o lex, apesar o lex. Sasa! Apesar o lex. Apesar o lex. Apesar o lex. Ah, é isso aqui, Sasa. Ah, uma! Quiro com uma burta assim. Fala assim. Na verdade? Que foalha! Alguém, ele manda o lex. Ele manda um buc. Ele manda um buc. Oh, ok! Sim, ok, ok. Oh, ok, ok, ok. O Sasa! O que é que é que é? O que é que é que é que é que é? Então, eu vou continuar fazendo isso. Quem é isso? E eu vou continuar fazendo os espadermans e os supermãs. E eu vou continuar fazendo isso. Eu vou continuar fazendo isso. Então, eu vou continuar fazendo isso. Você é superman, espadermen, não é? Eu vou acabar com um pouco de vida. Eu vou conseguir isso. E eu vou fazer isso. Sim, nós vamos perguntar para casa se usa uma coisa. O que? Sim, vamos ver aqui. Vamos ver aqui! O que nós vamos fazer? Como está aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui como você ta. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Superman! 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 Kitale! Superman! 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 em bora Oh El Brasil encontra sed Amém. Para essa, você está sendo ouvido? A smartphones deON breves? E não se pudesse do nada Porque você estava se tirando ali E você está fazendo isso? Não consegui fazer isso E a política não consegui, a gente decided Nós nunca consegui fazer isso Como você Nós não conseguimos fazer isso Porque nunca foi Nós não conseguimos E nós não conseguimos Nós não conseguimos E a mesma coisa Nós conseguimos fazer isso E como é isso aí? Vamos lá! Não! Superman! 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 Ei, Tishan! Você tem que ir embora! Ei! Não tem que ir embora! Ei! Não tem que ir embora! Ei! Não tem que ir embora! Ei! Ei! Está exótico! Isso é violinista! Sim! Ele sabe! Deixe g говорил! É isso aí! Ei! Tu não quer sair lá e sobrelos? Você также não enfrenta em uma bolsa em troca do 내가? Não! Não é que isso não esqueça de saber? Ahahahahahahahahahhahahah! Não! Não há caro desse lindo! Quero em Black pessoa! berrou fazendo isso ai compositionos! Prefeição! Porém, amotion nascer! Eu tenho certeza mas a minha forma fecha, mas eu não vou ordenar. Ô complexo, ô complexo! Eshonda a parleadora, meu rapaz é apenas do�ato, não vai fazer com isso. Sozeja, shownal shifting 2 horas em toda a cada, hunda já não fiz? Aí Mac0u! Então,acey começa na casa e eu não atio! Eu vou fazer com 2 horas em cada casco. Ai fazer buta a gordura não tinha? Seja... Ahn? Seja! Como ele forALI cair... Enfixo! Calma! Meça! Não se você quiser. Já é uma. Não se você quiser. Não se você quiser. Você está me olhando. Se você quiser. Eu não gosto dessas pessoas que existem. Você não lhe conhece. Eu gostaria muito. Você está mais em um grande jeito. Você está com isso? Não é uma. Eu não sei. Porque você não sabe mais que não ia mais que temos ali! Quer que lheimas? Quem morra com sua esfera é meu prédio! Você assusta as lembre de filho demais, não é isso.. Não, mas aqui poder de uma morrinha se ensine o morrer, você que vai em casa mesmo? Eu não quero te dar por aqui. Doce? Você tem? Eu sou o Superman. Eu sou o Superman. Ele não tinha culpa de Superman. Ele conheia quem fazem a gente. Para quem vive, estamos aprendendo a terra de Superman. Home, por favor! Olha, eu sou o homem, Ele deve partir para cá. Como você diz? Mas você terá para matar você. Vou comemorar nos dois mesmos. Isso vai ser esquinas. Olha, eu eu não vou achar comigo, eu vou fazer isso, então eu vou mostrar que eu tenho a peça, eu vou matar, eu vou fazer isso, eu vou mostrar. Por que? você tem que chegar a um pé! Tá? Você vai me mostrar sua cabeça agora, eu vou te mostrar. Você me está te ver! Eu não vou te ver com isso. Eu vou te arrogantir desse jeito. Eu vou te ver! Vou te dar um velho... ...por que eu sou um superman que todos os animais... ...e os animais se derrubar... ...poucos dias nós nos filmamos... ...epicando uma Darkestadeira... ...em todo mundo se derrubar... ...de ver nosso superman... ...e que é o superman? ...e que eu estou fazendo! Superman o meu pai... ...e que eu estou fazendo com a vida... ...quanto eu estou fazendo com a vida... A minha manhã virou para ele. Eu não me lembro, vamos fazer uma camada. Não, não! Vamos lá. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Ah 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 Eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo? Não estou falando agora. Sabe, você é um foda para mim. Você é um foda para não. Eu me convívio, filho. Eu não estou falando. Eu tô falando. Você está falando de mim? Eu estou falando de mim? Você está falando de mim? O que é isso? Sim, você não pode ser humildo, então você não pode ser humildo. Vê lal, você sabe que eu não sei. Não é assim? Eu não sei como é que eu sou superman. Sim, eu sou superman. Não, não. Não, não. Eu também sou a sua. Sim, você está aqui. Eu não sei, mas não sei que você está se preparando a superman. Você está aqui no superman, então eu estou comando a superman. O que você está fazendo? Você está fazendo um monte de vizinho? Não é um monte de vizinho. Temos que fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não pode fazer isso. É só que você está fazendo isso. Quem é? Superman! Superman, eu vou te dar. Se virar cara é uma coisa que você pode! Superman! 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 superman, superman do dia ya Améric apucinante ai puta mais amarelu, Cauê, sheim será assim.. não deuقة o laws, seu genuinal.. superman, superman superman, supermans eeeeh eeeeh Se não chega, é mais legal, Depois de ser mais legal, Depois de ser menos legal, Eles não se transformam, Não se transformam. Eu falo agora. Não vou ir embora, não vou ir embora! Não vou um trabalho! É isso aí, não vou levar! Não vou a ver se realmente, Eu acho que eu espero dominar! Não vou me dar um. Eu já estou indo embora, Não vou ter ninguém! . . . . e isso é muito importante O que você está fazendo? Eu não lembro depois! Esqueça... Nós moramos de ser agora! Nós moramos de serermas agora! Eu não me deixo de fazer um com-te. Eu não sou por mim, eu sou por mim! 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 Ele está na minha vida! Sai, sai. Ami, superman.